Te agradeço pelo amor Você é simplesmente a mãe mais batalhadora de sempre Você consegue multiplicar-se de um modo tão peculiar Tão atento, tão forte Coisas dessas estão somente à altura de pessoas como você, mãe E que somos tantos filhos, tantas bocas para alimentar Tantos corações para encher de amor Tantas cabeças para educar E mesmo assim você sempre conseguiu dar conta de todos nós Sua entrega, seu empenho e dedicação São a razão de tanto amarmos você Obrigado, mãe, por tudo Feliz Dias das Mães Feliz Dias das Mães Feliz Dias das Mães